E aí galera, 100% estamos chegando a um momento crítico do ano com relação a temperatura e a umidade relativa do ar. Para que a prática regular de exercícios físicos não tenha efeitos desfavoráveis, os praticantes devem adotar alguns procedimentos para não comprometer seus treinos. Quer saber como se preparar adequadamente para ter seu treinamento e não ter os efeitos nocivos da desidratação? Se liga no canal. A temperatura e a umidade desfavoráveis aumentam o estresse térmico, mudando significativamente a capacidade do indivíduo, impondo uma sobrecarga metabólica e fisiológica ainda maior para o esforço físico. Alterações como aumento da frequência cardíaca, concentração de ácido lático, indisposição e fadiga e aumento da temperatura corporal, como também um menor tempo para se atingir o estado de desidratação. A fim de abrandar os efeitos nocivos, devemos manter uma hidratação constante durante a realização dos exercícios. O tipo de solução hídrica para a manutenção dos sais minerais e do bom funcionamento do organismo pode ser simplesmente a água. Com atividades de baixa ou média intensidade, com duração entre 40 e 60 minutos, a água resolve toda essa necessidade de hidratação. Mas agora, para atividades com maior duração ou intensidade um pouco também alterada, já podemos melhorar a hidratação com o uso de eletrólitos, os famosos isotôlicos. Visto que a necessidade de reposição aumenta com uma atividade mais intensa, então esse tipo de recurso também pode ser aproveitado. E para quem pratica a atividade em uma pandemia, que o ambiente é mais controlado, a hidratação básica já é bem suprida, porque você tem o controle da temperatura, que é bem mais agradável, pelo caso do ar condicionado, e também a hidratação é bem mais fácil, porque tem uma fonte de água sempre mais força. Agora, para você que vai praticar a atividade ao ar livre ou em algum ambiente que não tenha refrigeração, também deve tomar alguns cuidados importantes e utilizar de horários mais agradáveis para a prática. Então temos que evitar horários menos propícios à prática esportiva. Por exemplo, em 10 da manhã até as 16, seria um tempo bem difícil para fazer alguns tipos de atividades ao ar livre. E também, mesmo nesses horários que podem ser feitas as atividades, o uso do filtro solar também é bem importante. Também como roupas com tecidos mais adaptados ao calor. Então galera, desde já agradeço sua atenção por estar assistindo este vídeo. Não se esqueça daquele like, faça o compartilhamento do vídeo, deixe sua inscrição, seja inscrito do canal, e também pode deixar sugestões para os próximos vídeos. Então galera, valeu! Pode seguir firme, que seus treinos não serão prejudicados por causa do calor. Obrigado! Se inscreva no canal.